Capítulo 1 de 5 minutos de José de Alencar Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org 5 minutos de José de Alencar, capítulo 1 É uma história curiosa que lhe vou contar, minha prima, mas é uma história e não romance. Há mais de dois anos, seriam seis horas da tarde, dirigi-me ao Rocio para tomar o ônibus de Andaraí. Sabe que sou o homem o menos pontual que há neste mundo. Entre os meus imensos defeitos e as minhas poucas qualidades, não conto a pontualidade, essa virtude dos reis e esse mau costume dos ingleses. Entusiasta da liberdade, não posso admitir de modo algum que um homem se escraviza o seu relógio e regule as suas ações pelo movimento de uma pequena agulha de aço ou pelas oscilações de uma pêndula. Tudo isto quer dizer que, chegando ao Rocio, não vi mais ônibus algum. O empregado a quem me dirigi respondeu Partiu a cinco minutos. Exignei-me e esperei pelo ônibus de sete horas. Anoiteceu. Fazia uma noite de inverno fresca e úmida. O céu estava calmo, mas sem estrelas. A hora marcada chegou o ônibus e apreciei-me a ir tomar o meu lugar. Procurei com costume o fundo do carro, a fim de ficar livre das conversas monótonas dos recebedores, que, de ordinário, têm sempre uma anedota insípida a contar ou uma queixa a fazer sobre o mau estado dos caminhos. O canto já estava ocupado por um monte de sedas, que deixou escapar-se por um ligeiro farfalhar, conchegando-se para dar-me lugar. Sentei-me. Prefiro sempre o contato da seda à vizinhança da casemira ou do pano. O meu primeiro cuidado foi ver se consegui descobrir o rosto e as formas que se escondiam nessas nuvens de seda e de rendas. Era impossível. Além da noite estar escura, um maldito véu que caía de um chapéuzinho de palha não me deixava a menor esperança. Resignei-me e assentei que o melhor era cuidar de outra coisa. Já o meu pensamento tinha se lançado a galope pelo mundo da fantasia, quando, de repente, fui obrigado a voltar por uma circunstância bem simples. Senti no meu braço o contato suave de um outro braço, que me parecia macio e aveludado como uma folha de rosa. Quis recuar, mas não tive ânimo. Deixei-me ficar na mesma posição. E cismei que estava sentado perto de uma mulher que me amava e que se apoiava sobre mim. Pouco e pouco fui cedendo àquela atração irresistível e reclinando-me insensivelmente. A pressão tornou-se mais forte. Senti o seu ombro tocar de leve o meu peito, e a minha mão impaciente encontrou uma mãozinha delicada e mimosa que se deixou apertar a medo. Assim, fascinado ao mesmo tempo pela minha ilusão e por este contato voluptuoso, esqueci-me a ponto que, sem saber o que fazia, inclinei a cabeça e colei os meus lábios ardentes nesse ombro que estremecia de emoção. Ela soltou um grito, que foi tomado naturalmente como o susto causado pelos solavancos do ônibus, e refugiou-se no canto. Meio arrependido do que tinha feito, voltei-me como para olhar pela portinhola do carro, e aproximando-me dela, disse-lhe quase ao ouvido, — Perdão. Não respondeu. Conchegou-se ainda mais ao canto. Tomei uma resolução heroica. Vou descer, não a incomodarei mais. Ditas estas palavras rapidamente, de modo que só ela ouvisse, inclinei-me para mandar parar. Mas senti outra vez a sua mãozinha, que apertava docemente a minha, como para impedir-me de sair. Está entendido que não resisti, e que me deixei ficar. Ela conservava-se sempre longe de mim, mas tinha-me abandonado a mão, que eu beijava respeitosamente. De repente, vem-me uma ideia. Se fosse feia. Se fosse velha. Se fosse uma e outra coisa. Fiquei frio e comecei a refletir. Esta mulher, que sem me conhecer me permitia o que só se permite ao homem que se ama, não podia deixar com efeito de ser feia, e muito feia. Não lhe sendo fácil achar um namorado de dia, ao menos agarrava-se a este que, de noite e a cegas, lhe proporcionaram o acaso. É verdade que essa mão delicada, essa espada aveludada... Ilusão! Era a disposição em que eu estava. A imaginação é capaz de maiores esforços ainda. Nesta marcha, o meu espírito, em alguns instantes, tinha chegado a uma convicção inabalável sobre a fealdade de minha vizinha. Para adquirir a certeza, renovei o exame que tentara a princípio. Porém, ainda desta vez, foi baldado. Estava tão bem envolvida no seu mantelete e no seu véu, que nenhum traço do rosto traiu seu incógnito. Mais uma prova. Uma mulher bonita deixa-se admirar, e não se esconde como uma pérola dentro da sua ostra. Decididamente era feia, enormemente feia. Nisto, ela fez um movimento entre abrindo o seu mantelete e um bafejo suave de aroma de sândalo exalou-se. Aspirei voluptuosamente essa onda de perfume que se infiltrou em minha alma como um eflúvio celeste. Não se admire, minha prima. Tenho uma teoria a respeito dos perfumes. A mulher é uma flor que se estuda, como uma flor do campo, pelas suas cores, pelas suas folhas, e, sobretudo, pelo seu perfume. Dada a cor predileta de uma mulher desconhecida, o seu modo de trajar e o seu perfume favorito vão descobrir com a mesma exatidão de um problema algébrico se ela é bonita ou feia. De todos estes indícios, porém, o mais seguro é o perfume. E isto por um segredo da natureza, por uma lei misteriosa da criação, que não sei explicar. Por que é que Deus deu o aroma mais delicado à rosa, ao heliótropo, à violeta, ao jasmim, e não a essas flores sem graça e sem beleza, que só servem para realçar as suas irmãs? É de certo por esta mesma razão que Deus só dá à mulher linda esse tato delicado e sutil, esse gosto apurado, que sabe distinguir o aroma o mais perfeito. Já vê, minha prima, por que esse odor de sândalo foi para mim como uma revelação? Só uma mulher distinta, uma mulher de sentimento, sabe compreender toda a poesia desse perfume oriental, desse atiz do olfato que nos embala nos sonhos brilhantes das mil e umas noites, que nos fala da Índia, da China, da Pérsia, dos esplendores da Ásia e dos mistérios do berço do sol. O sândalo é o perfume das odaliscas de Istambul e das uris do profeta. Como as borboletas que se alimentam de mel, a mulher do Oriente vive com as gotas dessa essência divina. Seu berço é de sândalo, seus colares, suas pulseiras, o seu leque, são de sândalo. E quando a morte vem quebrar o fio dessa existência feliz, é ainda em uma urna de sândalo que o amor guarda suas cinzas queridas. Tudo isto passou-me pelo pensamento como um sonho, enquanto eu aspirava ardentemente a essa exalação fascinadora que foi a pouco e pouco se desvanecendo. Era bela. Tinha toda certeza. Desta vez era uma convicção profunda e inabalável. Com efeito, uma mulher de distinção, uma mulher de alma elevada, se fosse feia, não dava sua mão a beijar a um homem que podia repelí-la quando a conhecesse. Não se expunha ao escarne e ao desprezo. Era bela. Mas não a podia ver, por mais esforços que fizesse. O ônibus parou. Uma outra senhora ergueu-se e saiu. Sentia sua mão apertar a minha mais estreitamente. Vi uma sombra passar diante de meus olhos no meio do ruge-ruge de um vestido e, quando dei acordo de mim, o carro rodava e eu tinha perdido a minha visão. Ressoava-me ainda ao ouvido uma palavra murmurada ou antes suspirada quase imperceptivelmente. Não te escordar de mim. Lancei-me fora do ônibus, caminhei à direita e à esquerda, andei como um louco até nove horas à noite. Nada. Fim do Capítulo 1 Gravado por Vicente Pé do Horizonte 2009 Capítulo 2 de 5 minutos de José de Alencar Esta é uma gravação do LibriVox. Todas as gravações do LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org Gravado por Vicente 5 minutos de José de Alencar Capítulo 2 Quinze dias se passaram depois de minha aventura. Durante este tempo, é excusado dizer-lhe as extravagâncias que fiz. Fui todos os dias andar aí no ônibus das sete horas para ver se encontrava a minha desconhecida. Indaguei de todos os passageiros se a conheciam e não obtive a menor informação. Estava braços com uma paixão minha prima e com uma paixão de primeira força e de alta pressão capaz de fazer vinte milhas por hora. Quando saía, não via ao longe um vestido de seda preta e um chapéu de palha que não lhe desse caça até fazê-lo chegar à abordagem. No fim, descobri alguma velha ou alguma costureira desjeitosa e continuava tristemente o meu caminho atrás dessa sombra impalpável que eu procurava havia quinze longos dias. Isto é um século para o pensamento de um amante. Um dia, estava em um baile triste e pensativo como um homem que ama uma mulher e que não conhece a mulher que ama. Recostei-me a uma porta e daí via passar diante de mim uma miríade brilhante e esplêndida pedindo a todos aqueles rostos indiferentes um olhar, um sorriso que me desse a conhecer aquela que eu procurava. Assim preocupado, quase não dava fé do que se passava junto de mim quando senti um leque tocar meu braço e uma voz que vivia no meu coração, uma voz que cantava dentro de minha alma murmurou não te escordar de mim. Voltei-me. Corri um olhar pelas pessoas que estavam junto de mim e apenas vi uma velha que passeava pelo braço de seu cavalheiro abandonando-se com um leque. Será ela, meu Deus? Pensei eu, horrorizado. E por mais que fizesse, os meus olhos não se podiam destacar daquele rosto cheio de rugas. A velha tinha uma expressão de bondade e de sentimento que devia atrair a simpatia. Mas naquele momento, essa beleza moral que iluminava aquela fisionomia inteligente pareceu-me horrível e até repugnante. Amar quinze dias uma sombra, sonhá-la bela como um anjo e por fim encontrar uma velha de cabelos brancos, uma velha coquete e namoradeira? Não, era impossível. Naturalmente, a minha desconhecida tinha fugido antes que eu tivesse tempo de vê-la. essa esperança consolou-me, mas durou apenas um segundo. A velha falou e na sua voz eu reconheci, apesar de tudo, apesar de mim mesmo, o timbre doce e aveludado que ouvira duas vezes. Em face da evidência, não havia mais que duvidar. Eu tinha amado uma velha, tinha beijado a sua mãe enrugada com delírio, tinha vivido quinze dias de sua lembrança. Era para fazer em mim enlouquecer ou rir. Não me ri nem enlouqueci, mas fiquei com um tal tédio e um aborrecimento de mim mesmo que não posso exprimir. Que peripécias! Que lances! Porém, não me reservava ainda esse drama tão simples e obscuro. Não distinguia as primeiras palavras da velha logo que ouvia sua voz. Foi só passado o primeiro espanto que percebi o que dizia. Ela não gosta de bailes, pois admira, replicou o cavalheiro, na sua idade. Que quer, não acha prazer nestas festas ruidosas e nisto mostra bem que é minha filha. A velha tinha uma filha e isto podia explicar a semelhança extraordinária da voz. Agarrei-me a esta sombra como um homem que caminha no escuro. Resolvi-me a seguir a velha toda a noite até que ela se encontrasse com sua filha. Desde este momento era o meu fanal, a minha estrela polar. A senhora e o seu cavalheiro entraram na saleta da escada. Separado dela um instante pela multidão, ia segui-la. Nisto ouço uma voz alegre dizer da saleta Vamos, mamã. Corri e apenas tive tempo de perceber os folhos de um vestido preto envolto num largo burnoso de seda branca que desapareceu ligeiramente na escada. Atravessei a saleta tão depressa como me permitiu a multidão e, pisando calos, dando encontroes à direita e à esquerda, cheguei, enfim, à porta da saída. O meu vestido preto sumiu-se pela portinhola de um cupê que partiu a trote largo. Voltei ao baile desanimado. A minha única esperança era a velha. Por ela, podia tomar informações, saber quem era a minha desconhecida, indagar o seu nome e a sua morada, acabar, enfim, com este enigma que me matava de emoções violentas e contrárias. Indaguei ela. Mas como era possível designar uma velha da qual eu só sabia pouco mais ou menos a idade? Todos os meus amigos tinham visto muitas velhas, porém não tinham olhado para elas. Retirei-me triste e abatido como um homem que se vê em luta contra o impossível. De duas vezes que a minha visão me tinha aparecido, só me restava uma lembrança, um perfume e uma palavra. Nem sequer um nome. A todo momento parecia-me ouvir na brisa da noite essa frase do trovador, tão cheira e melancolia e de sentimento que resumia para mim toda uma história. Desde então não se representava uma só vez esta obra que eu não fosse ao teatro, ao menos para ter o prazer de ouvi-la repetir. A princípio, por uma intuição natural, julguei que ela devia, como eu, admirar essa sublime harmonia de verde que devia também ir sempre ao teatro. O meu binóculo examinava todos os camarotes com uma atenção meticulosa. Via moças bonitas ou feias, mas nenhuma delas me fazia palpitar o coração. Entrando uma vez no teatro e passando a minha revista acostumada, descobri finalmente na terceira ordem sua mãe, a minha estrela, o fio de Ariadne que me podia guiar neste labirinto de dúvidas. A velha estava só na frente do camarote e, de vez em quando, voltava-se para trocar uma palavra com alguém sentado no fundo. Senti uma alegria inefável. O camarote próximo estava vazio. Perdi quase todo o espetáculo a procurar o cambista incumbido de vendê-lo. Por fim, achei-o e subi de um pulo às três escadas. O coração queria saltar-me quando abri a porta do camarote e entrei. Não me tinha enganado. Junto da velha vi um chapéuzinho de palha com o véu preto rossegado que não me deixava ver o rosto da pessoa a quem pertencia. Mas eu tinha adivinhado que era ela e senti um prazer indefinível em olhar aquelas rendas e fitas que me impediam de conhecê-la, mas que ao menos lhe pertenciam. Uma das fitas do chapéu tinha caído do lado do meu camarote e, em risco de ser visto, não pude suster-me e beijei-a a furto. Representava-se a traviata e era o último ato. O espetáculo ia acabar e eu ficaria no mesmo estado de incerteza. Arrastei as cadeiras do camarote, tossi, deixei cair o binóculo, fiz um barulho insuportável para ver se ela voltava o rosto. A patéia pediu silêncio. Todos os olhos procuraram conhecer a causa do rumor, porém, ela não se moveu. Com a cabeça meio inclinada sobre a coluna, em uma lânguida inflexão, parecia toda entregue ao encanto da música. Tomei um partido. Encostei-me à mesma coluna e em voz baixa balbuceei estas palavras. Não me esqueço. Estremeceu e, baixando rapidamente o véu, aconchegou ainda mais o largo burnoso de cetim branco. Cuidei que ia voltar-se, mas enganei-me, esperei muito tempo e, de balde, tive então movimento de despeito e quase de raiva. Depois de um mês que eu amava sem esperança, que eu guardava a maior fidelidade à sua sombra, ela me recebia friamente. Revoltei-me. Compreendo agora, disse eu em voz baixa e como falando a um amigo que estivesse a meu lado, compreendo porque ela me foge, porque conserva este mistério. Tudo isto não passa de uma zombaria cruel, de uma comédia em que eu faço papel de amante ridículo. Realmente uma lembrança engenhosa, lançar em um coração o germe de um amor profundo, alimentá-lo de tempos em tempos com uma palavra, excitar a imaginação pelo mistério e depois, quando este namorado de uma sombra, de um sonho, de uma ilusão, passear pelo salão à sua figura triste e abatida, mostrá-la às suas amigas como uma vítima imolada aos seus caprichos e escarnecer do louco. É espirituoso. O orgulho da mais vaidosa mulher deve ficar satisfeito. Enquanto eu proferia estas palavras, repassadas de todo o fé ao que tinha no coração, a Charton modulava com a sua voz sentimental essa linda área final da traviata, interrompida por ligeiros acessos de uma tosse seca. Ela tinha curvada a cabeça e não sei se ouvia o que eu lhe dizia ou o que a Charton cantava, de vez em quando as suas espáduas se agitavam com um tremor convulsivo que eu tomei injustamente para o movimento de impaciência. O espetáculo terminou, as pessoas do camarote saíram e ela, levantando sobre o chapéu o capuz do seu manto, acompanhou-as lentamente. Depois, fingindo que se tinha esquecido de alguma coisa, tornou a entrar no camarote e estendeu minha mão. Não saberá nunca o que me fez sofrer, disse-me com voz trêmula. Não pude ver-lhe o rosto, fugiu, deixando-me o seu lenço impregnado desse mesmo perfume de sândalo e todo molhado de lágrimas ainda quentes. Quis segui-la, mas ela fez um gesto tão suplicante que não tive ânimo de desobedecer-lhe. Estava como dantes, não a conhecia, não sabia nada a seu respeito, porém, ao menos, possuía alguma coisa dela. O seu lenço era para mim uma relíquia sagrada. Mas as lágrimas, aquele sofrimento de que ela falava, o que queria dizer tudo isto? Não compreendia. Se eu tinha sido injusto, era uma razão para não continuar esconder-se de mim? Que queria dizer este mistério que parecia obrigada a conservar? Todas estas perguntas e as conjeturas a que elas davam lugar não me deixaram dormir. Passei uma noite de vigília a fazer suposições, cada qual mais desarrazoada. Fim do capítulo 2. Capítulo 3 de 5 minutos de José de Alencar Recolhendo-me no dia seguinte, achei em casa uma carta. Antes de abri-la conheci que era dela, porque ele tinha imprimido esse suave perfume que a cercava como uma auréola. Eis o que dizia. Julga mal de mim, meu amigo. Nenhuma mulher pode escarnecer de um nobre coração como seu. Se me oculto, se fujo, é porque há uma fatalidade que a isto me obriga. e só Deus sabe quanto me custa este sacrifício, porque eu o amo. Mas não devo ser egoísta e trocar sua felicidade por um amor desgraçado. Esqueça-me. C Reli não sei quantas vezes esta carta e apesar da delicadeza de sentimento que parecia ter ditado suas palavras, o que para mim se tornava bem claro é que ela continuava a fugir-me. Essa assinatura era a mesma letra que marcava o seu lenço e a qual eu desde a véspera pedia debalde um nome. Fosse qual fosse esse motivo que ela chamava uma fatalidade e que eu suponha ser apenas escrúpulo, senão uma zombaria, o melhor era aceitar o seu conselho e fazer por esquecê-la. Refleti então friamente sobre a extravagância da minha paixão e assentei que com efeito precisava tomar uma resolução decidida. Não era possível que continuasse a correr atrás de um fantasma que se esvanecia quando ia tocá-lo. Aos grandes males e os grandes remédios como diz Hipócrates. Resolvi fazer uma viagem. Mandei selar o meu cavalo, meti alguma roupa em um saco de viagem, embrulhei-o no meu capote e saí sem me importar com a manhã de chuva que fazia. Não sabia para onde iria, o meu cavalo levou-me para um engenho velho e eu daí me encaminhei para Tijuca, onde cheguei ao meio-dia todo molhado e fatigado pelos maus caminhos. Se algum dia se apaixonar, minha prima, aconselho-lhe as viagens como um remédio soberano e talvez o único eficaz. deram-me um excelente almoço no hotel, fumei o charuto e dormi doze horas sem ter um sonho, sem mudar de lugar. Quando acordei, o dia despontava sobre as montanhas da Tijuca. Uma bela manhã, fresca e rociada das gotas de orvalho, desdobrava o seu manto de azul por entre a serração que se desvanecia aos raios do sol. O aspecto dessa natureza quase virgem, esse céu brilhante, essa luz esplêndida caindo em cascatas de ouro sobre as encostas dos rochedos, serenou-me completamente o espírito. Fiquei alegre, o que há muito tempo não me sucedia. O meu hóspede, um inglês, franco e cavalheiro, convidou-me para acompanhá-lo à caça. Gastamos todo dia a correr atrás de duas ou três marrecas e a bater as margens da restinga. Assim, passei nove dias na Tijuca, vivendo uma vida estúpida quanto pode ser, dormindo, caçando e jogando bilhar. Na tarde do décimo dia, quando já me supunha perfeitamente curado e estava contemplando o sol que se escondia por detrás dos montes e a lua que derramava no espaço a sua luz doce e acetinada, fiquei triste de repente. Não sei que caminho tomar as minhas ideias. O caso é que, daí a pouco, desci a serra no meu cavalo, lamentando esses nove dias que talvez me tivessem feito perder para sempre a minha desconhecida. Acusava-me de infidelidade, de traição. A minha fatuidade dizia-me que eu devia ao menos ter lhe dado o prazer de ver-me. Que importava que ela me ordenasse que a esquecesse. Não me tinha confessado que me amava e não devia eu resistir e vencer essa fatalidade contra a qual ela, fraca mulher, não podia lutar? Tinha vergonha de mim mesmo. Achava-me egoísta, cobarde, irrefletido e revoltava-me contra tudo, contra o meu cavalo que me levaram a Tijuca e o meu hóspede cuja amabilidade ali me havia demorado. Com esta disposição de espírito, cheguei à cidade. mudei de trás e ia sair quando o meu moleque me deu uma carta. Era dela. Causou-me uma surpresa misturada de alegria e de remorso. Meu amigo, sinto-me com coragem de sacrificar o meu amor à sua felicidade, mas ao menos deixe-me o consulo de amá-lo. Há dois dias que espero Debalde vê-lo passar e acompanhá-lo de longe com o olhar. Não me queixo, não sabe nem deve saber em que ponto de seu caminho o som de seus passos faz palpitar um coração amigo. Parto hoje para Petrópolis de onde voltarei breve. Não lhe peço que me acompanhe, porque devo ser-lhe sempre uma desconhecida, uma sombra escura que passou um dia pelos sonhos dourados de sua vida. entretanto, eu desejava vê-lo ainda uma vez, apertar a sua mão e dizer-lhe adeus para sempre. C. A carta tinha data de três. Nós estávamos a dez. Havia oito dias que ela partira para Petrópolis e que me esperava. No dia seguinte, embarquei na prainha e fiz essa viagem da Bahia, tão pitoresca, tão agradável e ainda tão pouco apreciada. Mas então, a majestade dessas montanhas de granito, a poesia desse vasto seio de mar, sempre alisado como um espelho, os grupos de ilhotas graciosas que bordam a Bahia, nada disto me preocupava. Só tinha uma ideia. Chegar. E o vapor caminhava menos rápido do que meu pensamento. Durante a viagem, pensava nessa circunstância que a sua carta me revelara e fazia-me por lembrar de todas as ruas por onde costumava passar para ver se adivinhava aquela onde ela morava e donde todos os dias me via sem que eu suspeitasse. Para um homem como eu, que andava todo o dia desde a manhã até a noite, a ponto de merecer que a senhora, minha prima, me apelidasse de judeu errante, este trabalho era improvícuo. Quando cheguei a Petrópolis, eram cinco horas da tarde, estava quase noite. Entrei nesse hotel suíço, ao qual nunca mais voltei, e enquanto me servia um magro jantar, que era o meu almoço, tomei informações. — Tem subido estes dias muitas famílias? Perguntei eu ao criado. — Não, senhor. — Mas a coisa de oito dias não vieram da cidade duas senhoras? — Não estou certo. — Pois indague, que preciso saber e já. Isto o ajudará a obter informações. A fisionomia cisuda do criado expandiu-se ao tinir da moeda, e a língua adquiriu a sua elasticidade natural. — Talvez o senhor queira falar de uma senhora já idosa que veio acompanhada de sua filha. — É isto mesmo. — A moça parece-me doente. Nunca a vejo sair. — Onde está morando? — Aqui perto, na rua de... Não conheço as ruas de Petrópolis. O melhor é acompanhar-me e vir mostrar-me a casa. — Sim, senhor. O criado seguiu-me, e tomamos por uma das ruas acrestes da cidade alemã. Fim do capítulo 3. Capítulo 4 de 5 minutos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org Gravado por Vicente. 5 minutos de José de Alencar. Capítulo 4 A noite estava escura. Era uma dessas noites de Petrópolis, envoltas em nevoeiro e serração. Caminhávamos mais pelo tato do que pela vista. Dificilmente distinguíamos os objetos a uma pequena distância. E, muitas vezes, quando o meu guia se apressava, o seu volto perdia-se nas trevas. Em alguns minutos chegamos em face de um pequeno edifício construído a alguns passos do alinhamento e cujas janelas estavam esclarecidas por uma luz interior. É ali. Obrigado. O criado voltou e eu fiquei junto dessa casa sem saber o que ia fazer. A ideia de que estava perto dela, que via a luz que esclarecia, que tocava a relva que ela pisara, fazia-me feliz. É coisa singular, minha prima. O amor que é insaciável e exigente e não se satisfaz com tudo quanto uma mulher pode dar, que deseja o impossível, às vezes contenta-se com um simples gozo d'alma, com uma dessas emoções delicadas, com um desses nadas dos quais o coração faz um mundo novo e desconhecido. Não pense, porém, que eu fui a Petrópolis só para contemplar com um enlevo as janelas de um chalé. Não. Ao passo que sentia esse prazer, refletia no meio de vê-la e de falar-lhe. Mas como? Se soubesse todos os expedientes, cada qual mais extravagante que inventou a minha imaginação, se visse a deboração tenaz a que se entregava o meu espírito para descobrir um meio de dizer-lhe que eu estava ali e a esperava. Por fim, achei um. Se não era o melhor, era o mais pronto. Desde que chegara, tinha ouvido uns peludos de piano, mas tão débeis que pareciam antes tirados por uma mão distraída que roçava o teclado do que por uma pessoa que tocasse. Isto me fez lembrar que ao meu amor se prendia a recordação de uma bela música de verde e foi o quanto bastou. Cantei, minha prima, ou antes, assassinei aquela linda romança. os que me ouvissem tomar-me iam por algum furioso, mas ela me compreenderia. E, de fato, quando eu acabei de estropear esse trecho magnífico de harmonia e sentimento, o piano, que havia emudecido, soltou um trilho brilhante e sonoro que acordou os ecos adormecidos no silêncio da noite. Depois daquela cascata de sons majestosos que se precipitava em ondas de harmonia do seio daquele turbilhão de notas que se cruzavam, deslizou o plangente, suave e melancólica, uma voz que sentia e palpitava, exprimindo todo o amor que respira a melodia sublime de verde. Era ela que cantava. Oh, não posso pintar-lhe, minha prima, a expressão profundamente triste, a angústia de que ela repassou aquela frase de despedida. Não te escordar de me. Adio. Partia, minha alma. Apenas acabou de cantar, vi desenhar-se uma sombra em uma das janelas. Saltei a grade do jardim, mas as venezianas descidas não me permitiam ver o que se passava na sala. Sentei-me sobre uma pedra e esperei. Não se ria de... Estava resolvido a passar ali a noite ao relento, olhando para aquela casa e alimentando a esperança de que ela viria ao menos com uma palavra a compensar o meu sacrifício. Não me enganei. Havia meia hora que a luz da sala tinha desaparecido e que toda a casa parecia dormir, quando se abriu uma das portas do jardim e eu vi, ou antes, pressenti a sua sombra na sala. Recebeu-me com surpresa, sem temor, naturalmente, e como se eu fosse seu irmão ou seu marido. É porque o amor puro tem bastante delicadeza e bastante confiança para dispensar o falso pejo, o pudor de convenção de que às vezes costumo cercá-lo. Eu sabia que sempre havias de vir, disse-me ela. Oh, não me culpes, se soubesses. E eu, culpar-te, quando mesmo não viesses, não tinha o direito de queixar-me. Por que não me amas? Pensas isto? Disse-me com uma voz cheia de lágrimas. Não, não, perdoa. Perdoa-te, meu amigo, como já te perdoei uma vez. Julgas que te fujo, que me oculto de ti, porque não te amo, e, entretanto, não sabes que a maior felicidade para mim seria poder dar-te a minha vida. — Mas então por que este mistério? — Esse mistério, bem sabes, não é uma coisa criada por mim, e sim pelo acaso. Se o conservo, é porque, meu amigo, tu não me deves amar. — Não te devo amar, mas eu amo-te. Ela recostou a cabeça no meu ombro e eu senti uma lágrima cair sobre o meu seio. Estava tão perturbado, tão comovido dessa situação incompreensível, que me senti vacilar e deixei-me cair sobre o sofá. Ela sentou-se junto de mim e, tomando minhas duas mãos, disse-me um pouco mais calma. — Tu dizes que me amas. — Juro-te, não te iludes, talvez? — Se a vida não é uma ilusão, respondi, penso que não, porque a minha vida agora és tu ou antes a tua sombra. Muitas vezes toma-se um capricho por amor. Tu não conheces de mim como dizes, senão a minha sombra. — Que me importa? — E se eu fosse feia? — Disse ela, rindo. — Tu és bela como um anjo, tenho toda a certeza. — Quem sabe? — Pois bem, convence-me, disse eu, passando-lhe o braço pela cintura e procurando levá-la para uma sala vizinha donde filtravam os raios de uma luz. Ela desprendeu-se do meu braço. A sua voz tornou-se grave e triste. — Escuta, meu amigo, falemos seriamente. Tu dizes que me amas. Eu creio, eu sabia antes mesmo que me dissesses. as almas como as nossas quando se encontram se reconhecem e se compreendem. Mas ainda é tempo. Não julgas que mais vale conservar uma doce recordação do que entregar-se a um amor sem esperança e sem futuro? — Não, mil vezes não. Não entendo o que quer dizer. O meu amor, o meu, não precisa de futuro e de esperança. o que eu tenho em si, o que viverá sempre. Eis o que eu temia e, entretanto, eu sabia que assim havia de acontecer. Quando se tem a tua alma, ama-se uma só vez. — Então por que exige de mim um sacrifício que sabe ser impossível? — Por que? disse ela com exaltação. — Porque se há uma felicidade indefinível em duas almas que ligam sua vida, que se confundem na mesma existência, que só tem um passado e um futuro para ambas, que desde a flor da idade até a velhice caminham juntas para o mesmo horizonte, partilhando seus prazeres e as suas mágoas, revendo-se uma na outra até o momento em que batem as asas e vão abrigar-se no seio de Deus? — Deve ser cruel, bem cruel, meu amigo, quando tendo-se apenas encontrado uma dessas duas almas irmãs fugir deste mundo e a outra, viúva e triste, for condenada a levar sempre no seu seio uma ideia de morte, a trazer essa recordação que, como um crepe de luto, envolverá a sua bela mocidade a fazer do seu coração, cheio de vida e de amor, um túmulo para guardar as cinzas do passado. — Oh, deve ser horrível! A exaltação com que falava tinha se tornado uma espécie de delírio. Sua voz, sempre tão doce e a vedo dada, parecia ao quebrada pelo cansaço da respiração. Ela caiu sobre o meu seio, agitando-se convulsivamente em um acesso de tosse. Fim do capítulo 4 Capítulo 5 De 5 minutos De José de Alencar Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org Gravado por Vicente Cinco minutos De José de Alencar Capítulo 5 Assim ficamos muito tempo imóveis. Ela, com a fronte apoiada sobre o meu peito, eu, sob a impressão triste de suas palavras. Por fim, ergueu a cabeça e, recobrando a sua serenidade, disse-me com um dom doce e melancólico. — Não pensas que melhor é esquecer do que amar assim? — Não. Amar, sentir-se amado, é sempre um gozo imenso e um grande consolo para a desgraça. O que é triste, o que é cruel, não é essa viúvez da alma separada de sua irmã. Não. Aí é um sentimento que vive, apesar da morte, apesar do tempo. É sim, esse vácuo do coração que não tem uma afeição no mundo e que passa como um estranho por entre os prazeres que o cercam. — Que santo amor, meu Deus! Era assim que eu sonhava ser amada. — E me pedias que te esquecesse? — Não, não. Ama-me. Quero que me ames, ao menos. — Não me fugirás mais? — Não. — E me deixarás ver aquela que eu amo e que não conheço? Perguntei sorrindo. — Desejas? — Suplico-te. — Não sou eu tua. Lancei-me para a saleta onde havia luz e coloquei o lampião sobre a mesa do gabinete em que estávamos. Para mim, minha prima, era um momento solene. Toda essa paixão violenta, incompreensível, todo esse amor ardente por um vulto de mulher ia depender, talvez, de um olhar. e tinha medo de ver esvaecer-se como um fantasma em face da realidade, essa visão poética de minha imaginação, essa criação que resumia todos os tipos. Foi, portanto, com uma emoção extraordinária que, depois de colocar a luz, voltei-me. — Ah! Eu sabia que era bela, mas a minha imaginação apenas tinha esboçado o que Deus criara. Ela olhava-me e sorria. Era um ligeiro sorriso, uma flor que se desfolhava nos seus lábios, um reflexo que iluminava o seu lindo rosto. Seus grandes olhos negros fitavam em mim um desses olhares lânguidos e aveludados que afagam os seios d'alma. Um anel de cabelos negros brincava-lhe sobre o ombro, fazendo sobressair a alvura diáfana de seu colo gracioso. Tudo quanto a arte tem sonhado de belo e de voluptuoso desenhava-se naquelas formas soberbas, naqueles contornos harmoniosos que se destacavam entre as ondas de cambraia de seu roupão branco. Vi tudo isto de um só olhar rápido, ardente e fascinado. Depois fui ajoelhar-me diante dela e esqueci-me a contemplá-la. Ela me sorria sempre e se deixava admirar. Por fim, tomou-me a cabeça entre as mãos e seus lábios fecharam-me os olhos com um beijo. — Ama-me — disse. O sonho esvaiceu-se. A porta da sala fechou-se sobre ela. Tinha-me fugido. Voltei ao hotel. Abri a minha janela e sentei-me ao relento. A brisa da noite trazia-me de vez em quando um arom de plantas agrestes que me causava íntimo prazer. Fazia-me lembrar da vida campestre, dessa existência doce e tranquila que se passa longe das cidades, quase no seio da natureza. Pensava como seria feliz vivendo com ela em algum canto isolado onde pudéssemos abrigar o nosso amor em um leito de flores e de relva. Fazia na imaginação um idilho encantador e sentia-me tão feliz que não trocaria a minha cabana pelo mais rico palácio da Terra. Ela me amava. Só essa ideia embelezava tudo para mim. A noite escura de Petrópolis parecia-me poética e o murmurejar triste das águas do canal tornava-se-me agradável. Uma coisa, porém, perturbava essa felicidade. Era um ponto negro, uma nuvem escura que toldava o céu da minha noite de amor. Lembrava-me daquelas palavras tão cheias de angústia e de tão sentidas que pareciam explicar a causa de sua reserva para comigo. A Vianiston quer que seja que eu não compreendia. Mas esta lembrança desaparecia logo sob a impressão de seu sorriso que eu tinha em minha alma, de seu olhar que eu guardava no coração e de seus lábios cujo contato ainda sentia. Dormi embalado por estes sonhos e só acordei quando um raio de sol, alegre e travesso, veio bater-me nas pálpebras e dar-me o bom dia. O meu primeiro pensamento foi ir saudar minha casinha. Estava fechada, eram oito horas. Resolvi dar um passeio para disfarçar a minha impaciência. Voltando ao hotel, o criado disse-me terem trazido um objeto que recomendaram-me fosse entregue logo. Em Petrópolis não conhecia ninguém. Devia ser dela. Corri ao meu quarto e achei sobre a mesma caixinha de palcetim na tampa havia duas letras de tartaruga encrustadas. C.L. A chave estava fechada em uma sobrecarta com endereço a mim. Dispus-me a abrir a caixa com a mão trêmula e tomado por um triste pressentimento. Parecia-me que naquele cofre perfumado estava encerrada a minha vida, o meu amor, toda a minha felicidade. Abri. Continuou seu retrato alguns fios de cabelo e duas folhas de papel escritas por ela e que lhe dê surpresa em surpresa. Fim do capítulo. Capítulo 6 de 5 minutos de José de Alencar Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em número público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org Gravado por Vicente 5 minutos de José de Alencar Capítulo 6 Eis o que ela me dizia. Devo-te uma explicação, meu amigo. Esta explicação é a história da minha vida, breve história, da qual escreveste a mais bela página. Cinco meses antes do nosso primeiro encontro, completava eu os meus 16 anos. A vida começava a sorrir-me. A educação rigorosa que me dera a minha mãe me conservara menina até aquela idade e foi só quando ela julgou o dever correr o véu que ocultava o mundo aos meus olhos que eu perdi as minhas ideias de infância e as minhas inocentes ilusões. A primeira vez que fui a um baile fiquei deslumbrada no meio daquele turbilhão de cavalheiros e damas que girava em torno de mim sob uma atmosfera de luz, de música, de perfumes. Tudo me causava admiração. Esse abandono com que as mulheres se entregavam ao seu par de valsa, esse sorriso constante e sem expressão que uma moça parece tomar na porta da entrada para só deixá-la saída, esses galanteios sempre os mesmos e sempre sob um tema banal ao passo que me excitavam a curiosidade faziam desvanecer o entusiasmo com que tinha acolhido a notícia que minha mãe me dera da minha entrada nos salões. Estavas nesse baile. Foi a primeira vez que te vi. Reparei que nessa multidão alegre e ruidosa tu só não dançavas nem galanteavas e passeavas pelo salão como um espectador mudo e indiferente ou talvez como um homem que procurava uma mulher e só via toaletes. Compreendi-te e durante muito tempo segui-te com os olhos. Ainda hoje me lembro dos teus menores gestos expressando teu rosto e do sorriso de fina ironia que às vezes fugia-te pelos lábios. Foi a única recordação que trouxe dessa noite e quando adormeci os meus doces sonhos de infância que apesar do baile vieram de novo pousar nas alvas cortinas de meu leito apenas foram interrompidos um instante pela tua imagem que me sorria. No dia seguinte reatei o fio de minha existência feliz, tranquila e descuidosa como costuma ser a existência de uma moça dos dezesseis anos. Algum tempo depois fui a outros bailes e ao teatro porque minha mãe que guardara minha infância como um avaro que esconde o seu tesouro queria fazer brilhar a minha mocidade. Quando cedia ao seu pedido e me ia aprontar enquanto preparava o meu simples traje murmurava talvez ele esteja. E esta lembrança não só me tornava alegre mas fazia com que procurasse parecer bela para te merecer um primeiro olhar. Ultimamente era eu quem cedendo a um sentimento que não sabia explicar pedia a minha mãe para irmos a um divertimento só na esperança de encontrar-te. Nem suspeitavas então que entre todos aqueles vultos indiferentes havia um olhar que te seguia sempre e um coração que adivinhava os teus pensamentos que se expandia quando te via sorrir e contraia-se quando uma sombra de melancolia anuviava o teu semblante. Se pronunciava o teu nome diante de mim orava e na minha perturbação julgava que tinham lido esse nome nos meus olhos ou dentro de minha alma onde eu bem sabia que ele estava escrito. E entretanto nem sequer ainda me tinhas visto. Se teus olhos haviam passado alguma vez por mim tinha sido em um desses momentos em que a luz se volta para o íntimo e se olha mas não se vê. Consolava-me porém que algum dia o acaso nos reuniria e então não sei o que me dizia que era impossível não me amares. O acaso deu-se mas quando a minha existência já se tinha completamente transformado. Ao sair de um desses bailes apanhei uma pequena constipação de que não fiz caso. Minha mãe teimava que eu estava doente e eu achava-me apenas um pouco pálida e sentia às vezes um ligeiro calafrio que eu curava sentando meu piano e tocando alguma música de bravura. Um dia porém achei-me mais abatida. Tinha as mãos e os lábios ardentes a respiração era difícil e ao menor esforço umedecia minha pele com uma transpiração que me parecia gelada. Atirei-me sobre um sofá e, com a cabeça recostada ao colo de minha mãe caí em um letargo que não sei quanto tempo durou. Lembro-me somente que, no momento mesmo em que ia despertando essa sonolência que se apoderara de mim vi minha mãe sentada à cabeceira de meu leito chorando e o homem dizia-lhe algumas palavras de consolo que eu ouvi como insônio. Não desespere minha senhora a ciência não é infalível nem os meus diagnósticos são sentenças irrevogáveis pode ser que a natureza e as viagens as salvem mas é preciso não perder tempo. O homem partiu não tinha compreendido as suas palavras as quais não ligava o menor sentido passado um instante ergui tranquilamente os olhos para minha mãe que escondeu o lenço que tragou em silêncio o seu pranto e os seus soluços. Tu choras, mamãe? Não, minha filha não não é nada. Mas tu estás com os olhos cheios de lágrimas? disse eu assustada. Ah, sim uma notícia triste que me contaram há pouco sobre uma pessoa que tu não conheces. Quem é este senhor que estava aqui? É o doutor Baladão que te veio visitar. Então eu estou muito doente boa mamãe? Não, minha filha ele assegurou que não tens nada é apenas o incômodo nervoso. E minha querida mãe não podendo mais conter as lágrimas que lhe saltavam os olhos fugiu pretestando uma ordem a dar. Então à medida que a minha inteligência saindo do letargo comecei a refletir sobre o que se tinha passado. Aquele desmaio tão longo aquelas palavras que eu ouvi ainda entre as nervos de um sono agitado as lágrimas de minha mãe e a sua repentina aflição o tom condorido com que o médico lhe falara Um raio de luz esclareceu de repente o meu espírito Estava desenganado O poder da ciência o olhar profundo seguro e infalível desse homem que lendo o corpo humano como em um livro aberto tinha visto no meu seio um átomo imperceptível E esse átomo era o verme que devia destruir as fontes da vida apesar dos meus dezesseis anos apesar de minha organização apesar de minha beleza e dos meus sonhos de felicidade Aqui terminava a primeira folha que eu acabei de ler entre as lágrimas que me inundavam as faces e caíam sobre o papel Era este o segredo de sua estranha reserva Era a razão por que me fugia por que se ocultava por que ainda na véspera dizia que se tinha imposto o sacrifício de nunca ser amada por mim Que sublime abnegação minha prima E como eu me sentia pequeno e mesquinho à vista desse amor tão nobre Fim do capítulo 6 Capítulo 7 de 5 minutos de José de Alencar Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Gravado por Vicente 5 minutos de José de Alencar Capítulo 7 Continuei a ler Sim, meu amigo Estava condenado a morrer Estava atacada dessa moléstia fatal e traiçoeira cujo dedo descarnado nos toca no meio dos prazeres e dos risos Nos arrasta ao leito e do leito ao túmulo Depois de ter escarnecido da natureza Transfigurando as suas mais belas criações em múmias animadas É impossível descrever-te o que se passou então em mim Foi um desespero mudo e concentrado Mas que me prostrou em uma atonia profunda Foi uma angústia pungente e cruel As rosas da minha vida apenas se entreabriam e já eram bafejadas por um hálito infetado Já tinham no seio germe de morte que devia fazê-las murchar Meus sonhos de futuro e para gracejar dos seus temores que eu chamava imaginários Oh a mãe cuidados adquiri tanta saúde tanta força que me julgaria boa do jardim esternido no coração de tua mãe porque todas as mães se parecem Ao cabo de um mês tinha recobrado a saúde para todos exceto para mim que às vezes sentiam quer que seja como uma contração que não era dor mas que me dizia que o mal estava ali e dormia apenas Foi nesta ocasião que te encontrei no ônibus de Andaraí Quando entravas a luz do lampião iluminou-te o rosto e eu reconheci-te Faz ideia que emoção sentira quando te sentaste junto de mim? Mas tu sabes eu te amava e era tão feliz por ter-te ao meu lado de apertar a tua mão que nem me lembrava como te devia parecer ridícula uma mulher que sem te conhecer te permitia tanto Quando nos separamos arrependi-me do que tinha feito Com que direito ia eu perturbar a tua felicidade condenar-te a um amor infeliz e obrigar-te a associar tua vida a uma existência triste que talvez não te pudesse dar senão os tormentos de seu longo martírio Eu te amava mas já que Deus não me tinha concedido a graça de ser tua companheira neste mundo não devia ir roubar ao teu lado e no teu coração o lugar que outra mais feliz porém menos dedicada teria de ocupar Continuei a amar-te mas impus-me a mim mesma o sacrifício de nunca ser amada por ti Vês, meu amigo que não era egoísta e preferia a tua a minha felicidade Tu farias o mesmo estou certa aproveitei o mistério do nosso primeiro encontro e esperei que alguns dias te fizessem esquecer dessa aventura e quebrassem o único e bem frágil laço que te prendia a mim Deus não quis que acontecesse assim vendo-te só em um baile tão triste tão pensativo procurando um ser invisível uma sombra e querendo descobrir os seus vestígios em algum dos rostos que passavam diante de ti senti um prazer imenso conheci que tu me amavas e, perdoa fiquei orgulhosa dessa paixão ardente que uma só palavra me havia criado desse poder do meu amor que por uma força de atração inexplicável tinha te ligado a minha sombra não pude resistir aproximei-me disse-te uma palavra sem que tivesses tempo de ver-me foi essa mesma palavra que resume todo o poema do nosso amor e que depois do primeiro encontro era, como ainda hoje a minha prece de todas as noites sempre que me ajoelho diante do meu crucifixo de marfim depois de minha oração ainda com os olhos na cruz e o pensamento em Deus chama tua imagem para pedir-te que não te esqueças de mim quando tu te voltaste ao som da minha voz eu tinha entrado no toalete e pouco depois saí desse baile onde apenas acabava de entrar tremendo da minha imprudência mas alegre e feliz por te ter visto ainda uma vez deves agora compreender o que me fizeste sofrer no teatro quando me dirigias àquela acusação tão injusta no momento mesmo em que a Charton cantava a área da traviata não sei como não me traí naquele momento e não te disse tudo o teu futuro porém era sagrado para mim e eu não devia destruí-lo para a satisfação de meu amor próprio e ofendido no dia seguinte escrevi-te e assim sem me trair pude ao menos reabilitar-me na tua estima doía-me muito que ainda mesmo não me conhecendo tivesse sobre mim uma ideia tão injusta e tão falsa aqui é preciso dizer-te que no dia seguinte ao do nosso primeiro encontro tínhamos voltado à cidade e eu via-te passar todos os dias diante de minha janela quando fazias o teu passeio acostumado à glória por detrás das cortinas seguia-te com o olhar até que desaparecias no fim da rua e este prazer rápido como era alimentava o meu amor habituado a viver de tão pouco depois da minha carta deixaste de passar dois dias estava eu a partir para aqui onde devia voltar unicamente para embarcar no paquete inglês minha mãe cansável nos seus desvelos quer levar-me à Europa e fazer-me viajar pela Itália pela Grécia por todos os países de um clima doce ela diz que é para mostrar-me os grandes modelos de arte e cultivar o meu espírito mas eu sei que essa viagem é a sua única esperança que não podendo nada contra a minha enfermidade quero ao menos disputar-lhe a sua vítima durante mais algum tempo julga que fazendo-me viajar sempre me dará mais alguns dias de existência como se estes sobejos de vida valessem alguma coisa para quem já perdeu a sua mocidade e o seu futuro quando ia embarcar para aqui lembrei-me de que talvez não tivesse mais e diante dessa derradeira provança sucumbi ao menos o consolo de dizer-te adeus era o último escrevi-te segunda vez admirava-me da tua demora mas tinha uma quase certeza de que havias de vir não me enganei vieste e toda a minha resolução toda a minha coragem cedeu porque sombra ou mulher conheci que me amavas como eu te amo o mal estava feito agora meu amigo peste por mim pelo amor que me tens que reflitas no que te vou dizer mas que reflitas com calma e tranquilidade para isto parti hoje de Petrópolis sem prevenir-te e coloquei entre nós um espaço de vinte e quatro horas e uma distância de muitas léguas desejo que não procedas precipitadamente e que antes de dizer-me uma palavra tenhas medido todo o alcance que ela deve ter sobre o teu futuro sabes o meu destino sabes que sou uma vítima cuja hora está marcada e que todo o meu amor imenso profundo não te pode dar talvez dentro de bem pouco senão o sorriso contraído pela tosse o olhar desvairado pela febre e carícias roubadas aos sofrimentos é triste e não deves imolar assim a tua bela mocidade que ainda te reserva tantas venturas e talvez um amor como o que eu te consagro deixo-te pois meu retrato meus cabelos e minha história guarda-os como uma lembrança e pensa algumas vezes em mim veja esta folha muda onde os meus lábios deixaram-te o adeus extremo entretanto meu amigo se como tu dizias ontem a felicidade é amar e sentir-se amado se te achas com forças de partilhar essa curta resistência esses poucos dias que me restam a passar sobre a terra se me queres dar esse consolo supremo único que ainda embelezaria minha vida vem sim vem iremos pedir ao belo céu da Itália mais alguns dias de vida para nosso amor iremos aonde tu quiseres ou onde nos levar a providência errantes pelas vastas solidões dos mares ou pelos símbolos elevados das montanhas longe do mundo sob o olhar para o diretor de Deus à sombra dos cuidados de nossa mãe viveremos tanto um como o outro encheremos de tanta afeição os nossos dias as nossas horas os nossos instantes que por curta que seja a minha existência teremos vivido por cada minuto séculos de amor e de felicidade eu espero mas temo espero-te como a flor desfalecida espero o raio de sol que deve aquecê-la a gota de orvalho que pode animá-la o hálito da brisa que vem bafejá-la porque para mim o único céu que hoje me sorri são teus olhos o calor que pode me fazer viver é o do teu seio entretanto temo temo por ti e quase peço a Deus que te inspire e te salve de um sacrifício talvez inútil adeus para sempre ou até amanhã Carlota fim do capítulo 7 capítulo 8 de 5 minutos de José de Alencar esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Vicente 5 minutos de José de Alencar capítulo 8 devorei toda esta carta de um lanço de olhos minha vista corria sobre o papel como o meu pensamento sem parar sem hesitar poderia até dizer sem respirar quando acabei de ler só tinha um desejo era o de ir ajoelhar-me a seus pés e receber como uma bênção do céu esse amor sublime e santo como sua mãe lutaria contra o destino cercalaia de tanto afeto e de tanta adoração tornaria sua vida tão bela e tão tranquila prenderia tanto sua alma à terra que lhe seria impossível deixá-la criaria para ela com o meu coração um mundo novo sem as misérias e as lágrimas deste mundo em que vivemos um mundo um mundo só de ventura onde a dor e o sofrimento não pudessem penetrar pensava que devia haver no universo algum lugar desconhecido algum canto de terra ainda puro do hálito do homem onde a natureza virgem conservaria o perfume dos primeiros tempos da criação e o contato das mãos de Deus quando a formara aí era impossível que o ar não desse vida que o raio do sol não viesse impregnado de um átomo de fogo celeste que a água as árvores a terra cheia de tanta seiva e de tanto vigor não inoculassem na criatura essa vitalidade poderosa da natureza no seu primitivo esplendor iríamos pois a uma dessas solidões desconhecidas o mundo abria-se diante de nós e eu sentia-me com bastante força e bastante coragem para levar o meu tesouro além dos mares e das montanhas até achar um retiro onde esconder a nossa felicidade nesses desertos tão vastos tão extensos não haveria sequer vida bastante para duas criaturas que apenas pediam um palmo de terra e um sopro de ar a fim de poderem levar a Deus como uma prece constante o seu amor tão puro ela dava-me 24 horas para refletir e eu não queria nem um minuto nem um segundo que me importava o meu futuro e a minha existência se eu o sacrificaria de bom grado para dar-lhe mais um dia de vida todas estas ideias minha prima cruzavam-se no meu espírito rápidas e confusas quando eu fechava na caixinha de palcetim os objetos preciosos que ela encerrava copiava na minha carteira a sua morada escrita no fim da carta e atravessava o espaço que me separava da porta do hotel aí encontrei o criado da véspera a que horas parte a barca da estrela ao meio-dia eram onze horas no espaço de uma hora eu faria as quatro léguas que me separavam daquele porto lancei os olhos em torno de mim com uma espécie de desvairo não tinha um trono como ricardo terceiro para oferecer em troca de um cavalo mas tinha a realeza do nosso século tinha dinheiro a dois passos da porta do hotel estava um cavalo que o seu dono tinha pela rédea cumpro-lhe este cavalo disse eu caminhando para ele sem mesmo perder tempo em cumprimentá-lo não pretendia vendê-lo respondeu-me o homem cortesmente mas se o senhor está disposto a dar o preço que ele vale não questiono sobre o preço compro-lhe o cavalo arreado como está o sujeito olhou-me admirado porque a falar a verdade os seus arreios nada valiam quanto a mim já tinha-lhe tomado as rédeas da mão e sentado no selim esperava que me disseste quando tinha de pagar-lhe não repare fiz uma aposta e preciso de um cavalo para ganhá-la isso deu-lhe a compreender a singularidade do meu ato e a pressa que eu tinha recebeu sorrindo o preço do seu animal e disse saudando-me com a mão de longe porque já eu dobrava a rua estimo que ganha a aposta o animal é excelente na verdade era uma aposta que eu tinha feito comigo mesmo ou antes com a minha razão a qual me dizia que era impossível apanhar a barca e que eu fazia uma extravagância sem necessidade pois bastava ter paciência por 24 horas mas o amor não compreende esses cálculos e esses raciocínios próprios da fraqueza humana criado como uma partícula do fogo divino ele leva o homem acima da terra desprende-o da argila que o envolve e dá-lhe força para dominar todos os obstáculos para querer o impossível esperar tranquilamente um dia para ir dizer-lhe que eu amava e queria amá-la com todo o culto e admiração que me inspirava sua nobre abnegação me parecia quase uma infâmia seria dizer-lhe que tinha refletido friamente que tinha pesado todos os prós e os contras do passo que ia dar que havia calculado como um egoísta a felicidade que ela me oferecia não só a minha alma se revoltava contra esta ideia mas parecia-me que ela com a sua extrema delicadeza de sentimento embora não se queixasse sentiria ver-se o objeto de um cálculo e o alvo de um projeto de futuro a minha viagem foi uma corrida louca desvairada delirante novo madzepa passava por entre a serração da manhã que cobria os píncaros da serrania como uma sombra que fugia rápida e veloz dizia que alguma rocha colocada em um dos cabeços da montanha tinha-se desprendido de seu alvéolo secular e precipitando-se com todo o peso rolava surdamente pelas encostas galopado meu cavalo formava um único som que ia reboando pelas grutas e cavernas e confundia-se com o rumor das torrentes as árvores cercadas de névoa fugiam diante de mim como fantasmas o chão desaparecia sob os pés do animal às vezes parecia-me que a terra ia faltar-me e que o cavalo e o cavaleiro rolavam por algum desses abismos imensos e profundos que devem ter servido de túmulos titânicos mas de repente entre uma aberta de nevoeiro eu via a linha azulada do mar e fechava os olhos e atirava-me sobre o meu cavalo gritando-lhe ao ouvido a palavra de Byron AWEI ele parecia entender-me e precipitava essa corrida desesperada não galopava voava seus pés como impelidos por quatro molas de aço nem tocavam a terra assim minha prima devorando o espaço e a distância foi ele o nobre animal a bater-se a alguns passos apenas da praia a coragem e as forças só o tinham abandonado com a vida e no termo da viagem em pé ainda sobre o cadáver desse companheiro leal via a coisa de uma milha o vapor que se engrava ligeiramente para a cidade aí fiquei perto de uma hora seguindo com os olhos essa barca que a conduzia e quando o casco desapareceu olhei os frocos de fumaça do vapor que se enovelaram no ar e que o vento desfazia a pouco e pouco por fim quando tudo desapareceu e que nada me faltava dela olhei ainda o mar por onde havia passado e o horizonte que a ocultava aos meus olhos o sol o sol tardejava raios de fogo mas eu bem me importava com o sol todo o meu espírito e os meus sentidos se concentravam em um único pensamento vê-la vê-la em uma hora em um momento se possível fosse um velho pescador arrastava nesse momento a sua canoa à praia aproximei-me e disse-lhe meu amigo preciso ir à cidade perdi a barca e desejava que você me conduzisse na sua canoa mas se agora mesmo é que eu chego não importa pagarei o seu trabalho também um incômodo que isto lhe causa não posso não senhor não é lá pela paga que eu digo que estou chegando mas é que passar a noite no mar sem dormir não é lá das melhores coisas que estou caindo de sono escute meu amigo não se canse senhor quando eu digo não é não e está dito e o velho continua a arrastar a sua canoa bem não falemos mais nisto mas conversemos lá isto como o senhor quiser a sua pesca rende-lhe bastante qual rende-o nada ora diga-me se houvesse um meio de fazer-lhe ganhar em um só dia o que pode ganhar em um mês não enjeitaria de certo isto é coisa que se pergunte quando mesmo fosse preciso embarcar depois de passar uma noite em claro no mar ainda que devesse remar três dias com três noites sem dormir nem comer neste caso meu amigo prepara-se que vai ganhar o seu mês de pescaria leve-me à cidade ah isto já é outro falar por que não disse logo era preciso explicar-me bem diz o ditado que é falando que a gente se entende assim é negócio decidido vamos embarcar com a licença preciso de um instantinho para prevenir a mulher mas é um passo lá e outro cá olhe não se demore tenho muita pressa é em um fechar de olhos disse ele correndo na direção da vila mal tinha feito vinte passos parou hesitou e por fim voltou lentamente pelo mesmo caminho eu tremia julgava que se tinha arrependido que vinha apresentar-me alguma nova dificuldade chegou-se para mim de olhos baixos e coçando a cabeça o que tens meu amigo perguntei-lhe com uma voz que esforçava por tornar calma é que o senhor disse que pagava um mês deserto e se duvida disse levando a mão ao bolso não senhor Deus me defenda de desconfiar do senhor mas é que sim não vê o mês agora tem menos um dia que os outros não pude deixar de sorrir-me no temor do velho nós estávamos com efeito no mês de fevereiro não se importe com isto está entendido que quando eu digo um mês é um mês de 31 dias os outros são meses aleijados e não se contam é isso mesmo disse o velho rindo-se da minha ideia assim como quem diz um homem sem um braço e continuou a rir-se tomou o caminho de casa e desapareceu quanto a mim estava tão contente com a ideia de chegar à cidade em algumas horas que não pude deixar também de rir-me do caráter original do pescador conto-lhe estas cenas e as outras que se lhe seguiram com todas as suas circunstâncias por duas razões minha prima a primeira é porque desejo que compreenda bem o drama simples que me propus traçar-lhe a segunda é porque tenho tantas vezes repassado na memória as menores particularidades dessa história tenho ligado de tal maneira o meu pensamento a essas reminiscências que não me animo a destacar delas a mais insignificante circunstância parece-me que se eu fizesse separaria uma parcela de minha vida depois de duas horas de espera e de impaciência embarquei nessa casquinha de nós que saltou sobre as ondas impelida pelo braço ainda forte e ágil do velho pescador antes de partir fiz enterrar o meu pobre cavalo não podia deixar assim exposto as aves de rapina o corpo desse nobre animal que eu tinha roubado a afeição do seu dono para emolá-lo à satisfação de um capricho meu talvez lhe pareça isto uma puerilidade mas a senhora é mulher minha prima e deve saber que quando se ama como eu o amava tem-se o coração tão cheio de afeição que espalha uma atmosfera de sentimento em torno de nós e inunda até os objetos inanimados quanto mais as criaturas ainda irracionais que o momento se ligaram à nossa existência para a realização de um desejo fim do capítulo 8 capítulo 9 de 5 minutos de José de Alencar esta é uma acaso encostado na popa se apoderavam de que havia servido mania era arrepender uma inspiração e fazer-lhe as honras e pelo marulho a canoa tinha vogado à mercê da corrente e o remo que caíra naturalmente das mãos do velho no momento em que ele cedera a força invencível do sono tinha desaparecido estávamos no meio da baía sem poder dar um passo sem poder mover-nos aposto minha prima que a senhora acaba de dar uma risada pensando na cômica posição em que me achava mas seria uma injustiça zombar de uma dor profunda de uma angústia cruel como a que sofria então os instantes as horas corriam de decepção em decepção alguns barcos que passaram perto pesados nossos gritos seguiram seu caminho não podendo supor que com o tempo calmo e sereno que fazia houvesse sombra de perigo para uma canoa que boiava tão levemente sobre as ondas o velho que tinha acordado nem se desculpava mas a sua aflição era tão grande que quase me comoveu o pobre homem arrancava os cabelos e mordia os beiços de raiva as horas correram assim nessa atonia do desespero sentados em face um do outro talvez culpando-nos mutuamente do que sucedia não proferíamos uma palavra não fazíamos um gesto por fim veio a noite não sei como não fiquei louco lembrando-me que estávamos a treze e que o paquete devia partir no dia seguinte não era unicamente a ideia de uma ausência que me afligia era também a lembrança do mal que ia causar-lhe a ela que ignorando o que se passava me julgaria egoísta suporia que havia abandonado e que ficara em Petrópolis divertindo-me aterrava-me com as consequências que poderia ter esse fato sobre a sua saúde tão frágil sobre a sua vida e me condenava já como assassino lancei um olhar alucinado sobre o pescador e tive ímpenos de abraçá-lo e atirar-me com ele ao mar oh, como sentia então o nada do homem e a fraqueza da nossa raça tão orgulhosa de sua superioridade e do seu poder de que me serviu a inteligência na vontade e essa força invencível do amor que me impelia e me dava coragem para arrostar vinte vezes a morte algumas braças d'água em uma pequena distância me retinham e me encadeavam naquele lugar como a um poste a falta de um remo esferde três palmos de madeira criava para mim um impossível um círculo de ferro me cingia e para quebrar essa prisão contra a qual toda a minha razão era impotente bastava-me que fosse um ente irracional a gaivota que frisava as ondas com a ponta de suas asas brancas o peixe que fazia cintilar num momento seu dorso de escamas à luz das estrelas o inseto que vivia no seio das águas e plantas marinhas eram reis dessa solidão da qual o homem não podia sequer dar um passo assim blasfemando contra Deus e sua obra sem saber o que fazia nem o que pensava entreguei-me a providência embrulhei-me no meu capote deitei-me e fechei os olhos para não ver a noite adiantar-se as estrelas embalidecerem e o dia raiar tudo estava sereno e tranquilo as águas nem se moviam apenas sobre a face lisa do mar passava uma aragem tênue que se diria hálito das ondas adormecidas de repente pareceu-me sentir que a canoa deixara de boiar de inscrição e se ingrava lentamente julgando que fosse ilusão minha não me importei até que um movimento contínuo e irregular me convenceu afastei a aba do capote e olhei receando ainda iludir-me não vi o pescador mas a alguns passos da proa percebi os rolos de espuma que formavam um corpo agitando-se nas ondas aproximei-me e distingui o velho pescador que nadava puxando a canoa por meio de uma corda que amarrara a cintura para deixar-lhe os movimentos livres admirei essa dedicação do pobre velho que procurava remediar a sua falta por um sacrifício que o supunha inútil não era possível que um homem nadasse assim por muito tempo com efeito passados alguns instantes vi-o parar e saltar ligeiramente na canoa como temendo acordar-me a sua respiração fazia uma espécie de burburinho no seu peito largo e forte bebeu um trago de vinho e com o mesmo cuidado deixou-se cair na água e continuou a puxar a canoa era alta noite quando nesta marcha chegamos a uma espécie de praia que teria quando muito duas braças o velho saltou e desapareceu fitando a vista nas trevas vi uma claridade que não pude distinguir se era fogo se luz se não quando uma porta abrindo-se deixou-me ver o interior de uma cabana o velho voltou com um outro homem sentaram-se sobre uma pedra e começaram a falar em voz baixa senti uma grande inquietação na verdade minha prima só me faltava para completar a minha aventura uma história de ladrões a minha suspeita porém era injusta os dois pescadores estavam à espera de dois remos que lhes trouxe uma mulher e imediatamente embarcaram e começaram a remar com uma força espantosa a canoa resvalou sobre as ondas ágil e veloz como um desses peixes de que há pouco invejava a rapidez ergui-me para agradecer a Deus ao céu às estrelas às águas a toda a natureza enfim o raio de esperança que me enviavam uma faixa escarlate já se desenhava no horizonte o oriente foi se esclarecendo de gradação em gradação até que deixou ver o disco luminoso do sol a cidade começou a erguer-se do seio das ondas linda e graciosa como uma donzela que recostada sobre um monte de relva banhasse os pés na corrente límpida de um rio a cada movimento de impaciência que eu fazia os dois pescadores dobravam-se sobre os remos e a canoa voava assim nos aproximamos da cidade passamos entre os navios e nos dirigimos à glória onde pretendia desembarcar para ficar mais próximo de sua casa em um segundo tinha tomado a minha resolução chegar vê-la dizer-lhe que a sequia e embarcar-me nesse mesmo paquete em que ela ia partir não sabia que horas eram mas há pouco havia amanhecido tinha tempo para tudo tanto mais que eu só precisava de uma hora um crédito entre Londres e minha mala de viagem eram todos meus preparativos podia acompanhá-la ao fim do mundo já via tudo cor de rosa sorria a minha aventura e gozava da alegre surpresa que ia causar-lhe a ela que já não me esperava a surpresa porém foi minha quando passava diante de Vélegagnon descobri de repente o paquete inglês Aspas se moviam indolentemente e imprimiam ao navio essa marcha vagarosa do vapor que parece experimentar as suas forças para precipitar-se a toda carreira Carlota estava sentada sob a toda com a cabeça encostada ao ombro de sua mãe e com os olhos engolfados ao horizonte que ocultava o lugar onde tínhamos passado a primeira e última hora de felicidade quando me quando me viu fez o movimento como se quisesse lançar-se para mim mas conteve-se sorriu-se para sua mãe e cruzando as mãos no peito ergueu os olhos ao céu como para agradecer a Deus ou para dirigir-lhe uma prece trocamos um longo olhar desses olhares que levam toda a nossa alma e atrasem ainda a palpitante das emoções que sentiu no outro coração uma dessas correntes elétricas que ligam duas vidas em um só fio o vapor soltou um gemido surdo as rodas fenderam as águas e o monstro marinho rugindo como uma cratera vomitando fumo e devorando o espaço com seus flancos negros lançou-se por muito tempo ainda vi o seu lenço branco agitar-se a longe como as asas brancas do meu amor que fugia e voava ao céu o paquete sumiu-se no horizonte fim do capítulo capítulo 10 de 5 minutos de José de Lencar esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org o resto desta história minha prima a senhora conhece com exceção de algumas particularidades vivi um mês contando os dias as horas e os minutos o tempo corria vagarosamente para mim que desejava poder devorá-lo quando tinha durante uma manhã inteira olhado seu retrato conversando com ele e lhe contado a minha impaciência e o meu sofrimento começava a calcular as horas que faltavam para acabar o dia os dias que faltavam para acabar a semana e as semanas que ainda faltavam para acabar o mês no meio da tristeza que me causara sua ausência o que me deu um grande consolo foi uma carta que ela me havia deixado e que me foi entregue no dia seguinte ao da sua partida bem vês meu amigo dizia-me ela que Deus não quer aceitar o teu sacrifício apesar de todo o teu amor apesar de tua alma ele impediu a nossa união poupou-te de um sofrimento e a mim talvez um remorso sei tudo quanto fizeste por minha causa e adivinha o resto parto triste por não te ver mas bem feliz por sentir-me amada como nenhuma mulher talvez o seja neste mundo esta carta tinha sido escrita na véspera da saída do paquete um criado que viera de Petrópolis e a quem ela incumbira de entregar minha caixinha com seu retrato contou-lhe metade das extravagâncias que eu praticara para chegar à cidade no mesmo dia disse-lhe que me tinha visto partir para a estrela depois de perguntar a hora de sair do vapor e que embaixo da serra referiram-lhe como eu tinha morto um cavalo para alcançar a barca e como me embarcar em uma canoa não me vendo chegar ela adivinhara que alguma dificuldade invencível me retinha e atribuía isto à vontade de Deus que não consentia no meu amor entretanto lendo e relendo a sua carta uma coisa me admirou ela não me dizia um adeus apesar de sua ausência e apesar da moléstia que podia tornar essa ausência eterna tinha me adivinhado ao mesmo tempo que fazia por me dissuadir estava convencida que acompanharia com efeito partir um paquete seguinte para a Europa há de ter ouvido falar minha prima se é que ainda não o sentiu da força dos pressentimentos do amor ou da segunda vista que tem a alma nas suas grandes afeições vou contar-lhe uma circunstância que confirma este fato no primeiro lugar onde desembarquei não sei que instinto que revelação me fez correr imediatamente ao correio parecia-me impossível que ela não tivesse deixado alguma lembrança para mim e de fato em todos os portos da escala do vapor havia uma carta que continha duas palavras apenas sei que tu me segues até logo enfim cheguei à Europa e via todas as minhas loucuras e meus sofrimentos foram compensados pelo sorriso de inexprimível gozo com que me acolheu sua mãe dizia-lhe que eu ficaria no Rio de Janeiro mas ela nunca duvidara de mim esperava-me como se a tivesse deixado na véspera prometendo voltar encontrei-a muito a batida da viagem não sofria mas estava pálida e branca como uma dessas madonas de Rafael que vi depois em Roma às vezes uma languidez invencível a prostrava nesses momentos um quer que seja de celeste vaporoso a cercava como se a alma exalando-se envolvesse no seu corpo sentado ao seu lado ou de joelhos a seus pés passava os dias a contemplar essa agonia lenta sentia-me morrer gradualmente a semelhança de um homem que vê os últimos clarões da luz que vai extinguir-se e deixá-lo nas trevas uma tarde que ela estava ainda mais fraca tínhamos-nos chegado para a varanda a nossa casa em Nápoles dava sobre o mar o sol transmontando escondia-se nas ondas um raio pálido descorado veio enfiar-se pela nossa janela e brincar sobre o rosto de Carlota sentada ou antes deitada em uma conversadeira ela abriu os olhos um momento e quis sorrir seus lábios nem tinham força para desforlhar o sorriso as lágrimas saltaram-me dos olhos havia muito que eu tinha perdido a fé mas conservava ainda a esperança esta desvaneceu-se com aquele reflexo do ocaso que me parecia o seu adeus à vida sentindo as minhas lágrimas molharem as suas mãos que eu beijava ela voltou-se e fixou-me com seus grandes olhos lânguidos depois fazendo um esforço reclinou-se para mim e apoiou as mãos sobre o meu ombro meu amigo disse ela com voz débil vou te pedir uma coisa a última tu me prometes cumprir? juro respondirei eu com a voz cortada pelos soluços daqui a bem pouco daqui a algumas horas talvez sim sinto faltar-me o ar Carlota sofres meu amigo ah se não fosse isto eu morreria feliz não fales de morrer pobre amigo em que deveria falar então na vida mas não vês que a minha vida é apenas um sopro um instante que breve terá passado tu te iludes minha Carlota ela sorriu tristemente escuta quando sentires a minha mão gelada quando as palpitações do meu coração cessarem prometes receber nos teus lábios a minha alma? meu Deus prometes? sim? sim ela tornou-se felicidade e alegria iluminava nesse momento o seu rosto pálido oh quero viver exclamou ela e com os lábios entreabertos aspirou com delícia a aura impregnada de perfumes que nos enviava o golfo de isquia desde esse dia foi pouco e pouco restabelecendo-se ganhando as forças e a saúde sua beleza reanimava-se e expandia-se como um botão que por muito tempo privado de sol se abre em flor viçosa esse milagre que ela sorrindo e corando atribuía ao meu amor foi-nos um dia explicado bem prosaicamente por um médico alemão que fez-nos uma longa dissertação a respeito da medicina segundo ele dizia a viagem tinha sido o único remédio e o que nós tomávamos por um estado mortal não era senão a crise que se operava crise perigosa que podia matá-la mas que felizmente a salvou casamos-nos em florença na igreja de santa maria novela percorremos a alemanha a frança a itália a grécia passamos um ano nessa vida errante e nômade vivendo do nosso amor e alimentando-nos de música de recordações históricas de contemplações de arte criamos assim um pequeno mundo unicamente nosso depositamos nele todas as belas reminiscências de nossas viagens toda a poesia dessas ruínas seculares em que as gerações que morreram falam o futuro pela voz do silêncio todo o enlevo dessas vastas e imensas solidões do mar em que a alma dilatando-se no infinito sente-se mais perto de deus trouxemos nas nossas peregrinações um raio de sol do oriente um reflexo de lua de nápoles uma nesga do céu da grécia algumas flores alguns perfumes e com isto enchemos o nosso pequeno universo depois como as andorinhas que voltam com a primavera para fabricar o seu ninho no campanário da capelinha em que nasceram apenas ela recobrou a saúde e as suas belas cores viemos procurar em nossa terra um cantinho para esconder esse mundo que havíamos criado achamos na quebrada de uma montanha um lindo retiro um verdadeiro berço de relva suspenso entre o céu e a terra por uma ponta de rochedo aí abrigamos o nosso amor e vivemos tão felizes que só pedimos a deus que nos conserve o que nos deu a nossa existência é um longo dia calmo e tranquilo que começou ontem mas que não tem amanhã uma linda casa toda alva e louçã um pequeno rio saltitando entre as pedras algumas braças de terra sol ar puro árvores sombras eis toda a nossa riqueza quando nos sentimos fatigados de tanta felicidade ela arvora-se em dona de casa ou vai cuidar de suas flores eu fecho-me com os meus livros e passo o dia a trabalhar são os únicos momentos em que não nos vemos assim minha prima como parece que neste mundo não pode haver um amor sem o seu receio e a sua inquietação nós não estamos isentos dessa fraqueza ela tem ciúmes de meus livros como eu tenho de suas flores ela diz que a esqueça para trabalhar eu queixo-me de que ela ama as suas violetas mais do que a mim isto dura quando muito um dia depois vem sentar-se a meu lado e dizer-me ao ouvido a primeira palavra que balbuciou o nosso amor não te escordar de mim olhamos-nos sorrimos e recomeçamos esta história que lhe acabo de contar e que é ao mesmo tempo o nosso romance o nosso drama e o nosso poema eis minha prima a resposta a sua pergunta eis porque esse moço elegante como teve a bondade de chamar-me fez-se provinciano e retirou-se da sociedade depois de ter passado um ano na Europa podia dar-lhe outra resposta mais breve e dizer-lhe simplesmente que tudo isto sucedeu porque me atrasei cinco minutos desta pequena causa desse grão de areia nasceu a minha felicidade dele podia resultar a minha desgraça se tivesse sido pontual como um inglês não teria tido uma paixão nem feito uma viagem mas ainda hoje estaria perdendo meu tempo a passear pela rua do ouvidor e a ouvir falar de política e teatro isto prova que a pontualidade é uma excelente virtude para uma máquina mas um grave defeito para um homem adeus minha prima Carlota impacienta-se porque há muitas horas que lhe escrevo não quero que ela tenha ciúmes desta carta e que me prive de enviá-la minas doze de agosto abaixo da assinatura havia um pequeno postscriptum de uma letra fina e delicada p.s. tudo isto é verdade de menos uma coisa ele não tem ciúmes de minhas flores nem podia ter porque sabe que só quando seus olhos não me procuram é que vou visitá-las e perdi eles que me ensinem a fazer-me bela para agradá-lo nisto enganou-a mas eu vingo-me roubando-lhe um dos meus beijos que lhe envio nesta carta não o deixe fugir prima iria talvez revelar a nossa felicidade ao mundo invejoso Carlota fim do capítulo 10 fim de 5 minutos de José de Alencar gravado por Vicente Belo Horizonte 2009